Paulinho Paixão, o rei do Colatinho! Paulinho Paixão, Colatinho, Colatinho, Colatinho! Não sei se eu fiz o certo, mas ter você por perto não dava mais, você não joga dentro. Não sei se eu fiz o certo, você não joga dentro. Não sei se eu fiz o certo, mas ter você por perto não dava mais, você não joga dentro. Você lembra aquele dia que eu te pedia, um próprio que desejo pelo seu amor. Mas você nem me ouvia e não percebia, eu te amava tanto e você, o teu amor foi. Vai, que a sua vida pode vencer Vai, que não vale a pena voltar pra você Vai, segue o seu caminho que encontre a paz Vai, não te quero mais, só não te quero mais Não sei se eu fiz o certo Mas ter você por perto não dava mais Você não joga perto E ele é de mentira, me deixa em paz Lembra aquele dia que eu te pedia Não troca o que deseja pelo seu amor Mas você nem me ouvia e nem percebia Que eu te amava tanto e você em teu amor Vai, que a sua vida pode esquecer Vai, que não vale a pena voltar pra você Vai, segue o seu caminho que encontre a paz Vai, que a sua vida pode esquecer Vai, que a sua vida pode esquecer Vai, que não vale a pena voltar pra você Vai, segue o seu caminho que encontre a paz Vai Vai, não te quero mais, só não te quero mais